Fala aí galera beleza champs game na área beleza rapaziada consegui comprar meu skyline rapaziada graças ao meu rondinha ali que tá do outro lado ali stationations certo já deixei ele aqui tunadão aqui já postei algumas fotos no meu facebook certo alguém quiser me adicionar link na descrição do vídeo certo não vou dar um rolê aqui de skyline no bagulho certo vão fazer umas missão aqui o que tiver pra fazer não vai fazer na bagaceira certo galera que quiser jogar comigo minha pc não vai estar na descrição do vídeo também bem galera só me adicionar lá é que é tudo o nosso galera não tem essa não vai adicionar lá certo se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos aí certo a skyline aqui no modelo Paul Walker certo obrigado vou fazer aqui uma missãozinha marota aqui vamos ver o que tem pra nós acho que já estou no nível médio das situacionas aqui não aqui não tem nada aqui ó medidor de velocidade vai aqui nessa parada aqui ó partiu vamo lá gurizada e galera porque nós trazendo muito vídeo para o canal como antigamente né agora estou trabalhando aí é tenso galera são três vídeos por semana certo galera são três vídeos por semana e às vezes um vídeo sai aí de extra aí pra nós certo champinho mandando ouvir no drift fi a nós então galera são três vídeos por semana certo e de vez em quando vai ser um vídeo extra aí tiver uma dlc alguma novidade aí eu faço uma live sei lá eu gravo rapidão e mando pra vocês certo eita nóis eita nóis eita nóis champinho segura o bagulho então é isso aí são três vídeos só expliquei pra vocês falando que eu tô da hora falando que é chato pra caralho que eu tô ligado eu entrei no lugar sem querer galera nem saber que era esse aqui nossa tô bagaçando todo carro tem algumas fotos dele lá que eu editei lá ficou muito bacana a galera curtiu se você quiser vir lá só me adicionar no facebook ou entrar no nosso grupo do GTA lá que tá tudo nosso beleza vamo lá vamo lá estamos chegando aqui no vamo lá não trocar as idéias com os caras aqui pra vocês que a gente ia correr chegamos aqui na boate aqui certo de nave nova vamos ver o que vai rolar Deixa vocês ouvirem aí o bagulho aí, beleza? A spike bridge. Damn, I like the sound of that. See, Magnus, he knows Ventura Bay like the back of his head. You know, he runs this place because he knows the spot so well. It's second nature to him, man. It's effortless. That's all we gotta do, bro. It's cake, man. We learn the spots, know the players, respect the game. You feel me? Wow, you're getting the full service tonight. Whatever you do, don't ask him about Magnus Walker. Too late. I'm just getting started, baby. We wanna get to Magnus. We gotta show him. We're worth it. We smash that legendary runner-fist, and they'll have to come back with us. Yo, who's up? Who's coming with? Take care of him. Let it go, Robin. I know. E parece que vai ter uma corridinha, galera. Cadê a galera? Ixi, ninguém mandou mensagem pra mim, me excluíram. É só pra escutar isso? É só pra escutar aquilo? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos procurar aqui uma corrida aqui. A gente tem que fazer uma corrida na parada. Fora da lei, customização. Vamos aqui, ó. Vamos embora, vamos embora, galera. Vamos fazer uma corridinha marota. Policial a mil. Deu uma boa sorte que o policial tava atrás do cara, senão ele ia vir atrás de mim. Galante. Ah, esse cara não está com nitro, esqueci. Caraca, sacanagem. Esqueci de colocar o nitro. Fala aí, sério. Esse barulhinho aqui. Vou falar sério. Barulhinho aqui, ó. Bloquendo escapamento. Da hora. Esse jogo está trilouco, galera. Eu achei muito foda. Nunca tinha parado pra jogar, jogar, jogar direto. Sempre tô jogando BF, BF, BF. Na B. Ó, o Champs driftando, Fiat. Vamos começar esse evento aqui. Vambora. Supere 241 quilômetros no relógio. Vambora, vambora. Vamos ver o que esse skyline é feito. Entendendo que tu querendo trocar as ideias. Vambora, gurizada. Vamos embora, vamos embora. Já deixa seu like se favorito e se inscreve no canal que é nóis. O Champs tá mostrando o drift, hein. Só que não. Nossa, velho. Que merda. Que merda. A habilidade é marota. Uma batidinha. De sempre. Sempre. Caraca, mano. A moscae agora. A moscae agora. A moscae. Vamos lá, carrinho. Vamos lá. Vamos lá. Seu é essa bagaceira. Vambora. Filho da mãe. Mas não falta o palavrão. Chegamos na bagaceira toda. Quebrei um recorde, hein, galera. Chegamos. Chegamos, 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 chegamos. Missão concluída. Missão concluída. Missão concluída. Missão concluída. Boa. Então é isso aí, galera. Trouxe o seu vídeo aqui marotinho, certo? Só pra mostrar mais o carro mesmo. Trocar ideia com vocês. Se gostou do carro do Velozes aí, quer que eu trago mais. Certo? Vou tentar buscar mais e mais aí pra trazer aí pra vocês aí. Beleza? Valeu. Fui. Fala aí, galera. Beleza? Resolvi que trazer mais uma partidinha, certo? Pra completar o vídeo aí. Não ia trazer mais. Dei até um salve pra quem encerrar o vídeo, mas... Vou fazer um drift no bagulho, filho. Seu teu mano falando a bobinha lá no fundo. É isso aí. Bem, ninguém está rindo, mano. Eu entendo, como eu disse, eu estou desculpa. Isso não vai acontecer de novo. Tudo bem? Tudo bem. Ei, Newby. Você se assiste agora agora. Aims é uma cocação difícil. Calma. Você não tem algo a fazer? Sim, claro. O carro parece ser bom pra fazer drift. Eita porra. Fodeu com o bagulho. Você vai tocando. Eita porra. Eita porra. Brincadeira, né, mano? O fogão podia andar muito. Valeu, filho. Da mãe. Acabou e eu perdi, galera. Não consigo fazer os tantos porcento lá de Drift, uns 40, uns 33, que bosta, ainda falo que é novo recorde. Lógico que é novo recorde, não fiz porra nenhuma, mas é isso aí, galera, eu quero trazer essa partidinha aí com vocês, beleza? Agora sim eu venho encerrando o vídeo por aqui, e se gostarem, deixem seus likes favoritos, comentem aí se querem mais que eu vou trazer mais vídeos. Beleza? Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.